Em Palmas, a polícia prendeu um jovem de 21 anos. Com ele, foi localizada uma pistola de calibre .380 com 10 munições intactas. Também foi encontrado um carregador da mesma arma. Em Coronel Vivido, uma equipe recuperou um botijão de gás de uma associação. Apreendeu ainda uma espingarda, munições, drogas e alguns objetos de procedência duvidosa. E prendeu dois homens. Em Pato Branco, a polícia recuperou um televisor. O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado para os procedimentos judiciais, juntamente com a TV e a faca utilizada para fazer as ameaças no local do roubo. Ainda em Pato Branco, a polícia prendeu um casal. Apreendeu cocaína, LSD e algumas unidades de êxtase. O abordado assumiu a propriedade das drogas. Ele já possuía passagem por infração penal de tráfico de drogas quando era adolescente. Uma centrífuga foi apreendida no bairro Aeroporto. Policiais e militares encontraram um rapaz carregando a máquina. Na abordagem, ele informou que havia furtado próximo dali. A equipe policial foi até a residência e o proprietário reconheceu a máquina. Legenda por Sônia Ruberti